vocês amiguinhos cheguei primeiro hoje bati o recorde pronto gente bora, deixa de preguiça professora, eu preciso falar uma coisa onde você está? eu estou na página 105 do livro de história qual parte? não, não comecei a ler o texto ainda não oi eu vou botar o celular pra carregar e eu vou deixar minha câmera desativada tá bom, então vamos recapitular as três leis que surgiram foram criadas por abolicionistas você não ia mostrar alguma coisa pra gente? se você não fazer silêncio se você não fazer silêncio Lucas Augusto eu vou pegar o celular, mandar um áudio pra senhora Janaína explicando que você não está me deixando explicar a aula, obrigada vou continuar então, a lei de Zébio de Queiroz que foi criada em 1850 ela proibia o transporte dos negros minha filha nas 105 então, com a direção da lei Zébio de Queiroz não podia mais trazer os negros da África pra trabalhar de escravos aqui no Brasil só que essa lei ela não funcionou muito tempo mas em 1871 eles param de pintar essa sobrancelha eles criaram a lei do ventre livre o que que era a lei do ventre livre? todas as crianças que nascessem e eram filhos de escravos eram livres você consegue viver sem sua mãe sem seu pai? não não, claro que não olha que lei incrível não comer terra, tia deixa eu falar uma coisa ninguém vai falar nada porque uma a gente até consegue viver mas a gente vive ela precisa de cuidados especiais cuidados básicos que somente um adulto pode oferecer então, essa lei também não funcionou não, tia eu posso comer terra, tia? em 1885 surgiu a lei dos sexagenários aí o povo falou nossa, nós somos muito inteligentes vamos criar a lei dos sexagenários quando o escravo fizer 60 anos ele tá livre uhul sou muito inteligente uhul os escravos não viviam que uma hora que ele fizer 60 anos ele já vai ter morto os escravos não viviam até 60 anos por quê? se eles não trabalhassem ó neles, ó castigo pra eles então eles não sobraram eles iam apanhar de varte em 1888 a princesa Isabel que era filha de Dom Pedro II mulher ia apanhar de metralhador era uma mulher e tanta aquela princesa Isabel cara, mulher top inteligente ela foi lá e criou a lei Áurea que dava liberdade a todos os escravos independente da sua idade ou da sua maturidade vamos lá então para a página 105 essa lei funcionou essa lei funcionou não essa lei funcionou que não funcionou para explicar ela não funcionou 100% mas ela funcionou na Record naquele canal da Record a novela é escrava mãe se você parar e assistir aquela novela você vai fazer que página? na 105 se você parar para assistir a novela a escrava mãe que passa na Rede Record aquele canal de televisão é basicamente o que passa ali é o que nós já estudamos sobre os escravos dentro do livro de história então acompanha a leitura comigo com a lei Áurea a escravidão chegou ao fim e todos se tornaram iguais perante a lei no entanto a lei não deu garantia às pessoas libertas da escravidão e que se sentiam integradas à sociedade brasileira sem terra para plantar ou qualquer tipo de indenização pelo tempo de trabalho do Estado muitos ex-escravos continuaram vítimas de preconceito e permaneceram nas fazendas trabalhando pela sobrevivência os que viviam na cidade trabalhavam como ambulantes ou faziam apenas serviços pesados as condições de vida do novo país também não foram fáceis para os imigrantes europeus, asiáticos e asiáticos entretanto muitos receberam terras pois já vieram com as comércias de receber salário pelo seu trabalho então quando eles vinham de lá para cá os imigrantes chegavam aqui e falavam assim olha você vai trabalhar na fazenda lá da Vitória porque a Vitória vai te dar um quarto de terra você vai virar fazendeiro só que quando chegava nossa eu vou porque a Vitória vai me dar um pedaço de terra só que quando chegava aqui gente a história não era bem assim então esses imigrantes eles trabalhavam em serviços pesados a troco de vamos dizer de um real ou eles iam morrer porque não tinha casa não tinha comida não tinha nada então assim a lei áurea favoreceu os escravos em certa parte sim favoreceu óbvio mas tinha dar para comprar um bolso para alegrar tudo bem estou tentando falar me deixa falar obrigado a partir do momento que esses escravos eram libertos o que que acontecia eles não tinham para onde morar aí ficava assim agora para onde eu vou aonde eu vou morar o que que eu vou comer o que que eu vou dormir pensamos não estou nesse caso eu vou ficar na terra da Vitória porque a Vitória vai me dar comida a Vitória vai me dar um lugar para dormir aí eu pergunto para vocês hoje nós estamos vivendo aí século 21 hoje existe pessoas que trabalham nessas condições ainda existe hoje tem certeza que existe existe pessoas que trabalham para ganhar 500 reais 200 reais ou a troco de casa e comida ou os caseiros das fazendas e no texto diz uma frase muito interessante e que né eu queria que fosse verdade ó com a lei Aura a escravidão chegou ao fim e todos se tornaram iguais perante a lei mentira ninguém se tornou igual a ninguém nós sabemos muito bem que há o favoritismo né as pessoas brancas infelizmente elas não sofrem tanto preconceito quanto as pessoas negras existe aí aqueles casos que a gente acha na televisão de empregadores o tia você viu na tv que dois homens falando existe aqueles casos que nós vimos recentemente na televisão gente uma coisa que eu acho absurda não sei se vocês viram mas nesse dia 20 de novembro se você não me deixar falar fica difícil no dia 20 de novembro comemorado o dia da consciência negra o dia em que o zumbi dos palmares morreu defendendo os negros certo vocês viram na televisão aquele cara que foi morto porque ele era negro dentro do shopping eu vi tia a mulher ainda gravou tia dois homens um segurava ele e o outro socava a cara dele e ele falava socorro tô morrendo ah tá tia mas isso aconteceu de vez em quando não gente isso acontece constantemente isso foi um caso por que que esse caso apareceu na televisão porque tinha alguém ali com o celular ó viu aquela situação correu mas infelizmente a pessoa tinha que ter chamado a polícia manda né se essa pessoa não ela se mandou batendo também se na hora que você vê uma coisa errada acontecer você pedir ajuda você chamar a polícia você consegue evitar uma coisa pior naquele caso daquele rapaz daquele homem que foi morto pelo seu Deus porque ele era negro se a pessoa que estivesse filmando tivesse ligado pra polícia óps corre aqui que estão tentando matar o homem aqui talvez ele não teria morrido né infelizmente gente é o Brasil né não existe aqui no Brasil esse negócio que ah porque eu sou branco eu sou melhor que o outro ah porque eu sou eu sou gorda eu sou melhor que o outro mas isso se chama preconceito né gordo que a mulher 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 somos iguais independente da cor do meu cabelo independente da cor da minha pele o que faz você ser diferente a seu comportamento é sua educação e o seu caráter o dia 7 que eu sou negro fala é fala eu tinha não peraí só um pouquinho fala Ana Clara ou foi a Ana Clara ou foi a a Esther a Esther fala será que é aquela mulher que ela que tava dando preconceito na padaria eu vi lá na escola mesmo ano passado eu tive duas alunas eu vou vou contar o ocorrido mas não vou contar o nome do santo né mas eu tive duas alunas ano passado no quarto ano matutino que eu levei os meninos para o pula-pula e tinha um menino dentro do pula-pula que ele era bem moreninho era o chaveirinho da sala porque ele era bem pequenininho aí o que que acontece dentro lá do pula-pula ele tava pulando sozinho e eu pedi que duas alunas entram aqui dentro do pula-pula e fossem pular com ele sabe o que que as alunas me responderam eu não vou pular com ele eu falei mas por que? porque ele é preto eu falei como é que é o negócio? porque ele é preto eu falei coleguinha tu já olhou a cor da sua pele pra você falar dele? detalhe gente a menina que falou isso tinha o tom de pele mais escura do que o menino aí chamamos o tio Flávio chamamos a tia Graziele chamamos a mãe das meninas por que? isso é uma coisa inadmissível e cabe eu ia pular só um minutinho não cabe só a escola chamar atenção não precisava chamar ninguém não era só chamar na cara tem que chamar tem que chamar mesmo o pai porque educação isso é algo que é função da nossa família é a minha mãe o meu pai a minha família que ensina princípios que ensina valores função da escola transmitir educação em conhecimento que é transmitir o conceito dos conteúdos e chamar atenção também ou mastiga de boca fechada ou senta direito ou coloca essa bermuda assim por que? nós vivemos nós passamos ali cerca de o que? 4 ou 5 horas por dia juntos então a gente tem aquele vínculo caiu, fecha a boca não coloca sorte minha que eu não sou negro não, não é isso não Lucas não gostei não tia imagina dois brancos vai me manter até a morte não existe isso Lucas não foi isso que nós falamos fala Augusto é sabia que eu sou descendente de negro e você tem um tanto eu acho lindo eu vou ser sincera pra vocês eu acho que você tem um tanto lindo eu queria ser aquelas negras assim que tem aquele cabelo ácido tipo da Jojo Todinho assim tão balaiada assim ó nossa eu tira uma coisa que eu tô pensando aqui tia acho lindo mesmo a senhora ela fala a senhora sabia que já teve um caso de uma mulher que pediu um iFood ela pediu ah eu quero um sanduíche uma pizza sei lá na hora que o homem chegou ela não quis a comida sabe por quê foi porque o homem era negro nós até professora professora essa atitude incorreta dessa mulher pode falar Esther estou te ouvindo e ele nem é negra da minha cor gente ele nem é negro eu falo assim que negro ele é pra você dizer que uma pessoa é negra realmente ele tem que ter um tom de pele muito escuro né mas infelizmente o ser humano é um bicho danado eu quero mostrar pra vocês voltando ainda a tia tava vindo 50 reais sobre não é porque eu abri o youtube e a primeira eu tô amando a palhaçada olha pro meu surrismo eu sei bem quem é a engraçadinha que está cantando depois não reclama da nota de participação não viu eu quero passar pra vocês um vídeo a respeito agora do livro literário que é sobre o Cometa Halley tá tia olha o chat olha tia o Cometa Halley eu queria ver pode guardar pra mim o livro o livro de história é o Cometa Halley tia o que eu te mandei no chat daqui a pouco eu olho pega pra mim o livro que nós estávamos lendo chega pegou o livro eu vou pegar agora tia pega o livro com a ponta dos dedos com a ponta dos dedos e os olhos do coração tia não tá com o meu livro pra mim tá difícil encontrar de jeito nenhum pegou aí o tia onde não tinha parado a gente parou a gente parou na página 36 a gente parou na página 31 ontem eu falei que era pra marcar que era pra marcar com o lápis ou com o marca texto e dobrar a página eu não falei aqui aqui a gente parou na página 36 entendido bem tia olha só isso foi na 36 36 36 meu livro tá marcando 36 então eu também é entendido é porque eu é porque eu tava doente alguém quer quer resumir o livro pra nós contar o que eu tia eu 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 tia por favor não vou deixar só porque vocês gritaram e pediram vou escolher outra criança pronto Igor até agora o que que nós já lemos nesse livro do que que esse livro tá falando tia ontem eu me perdi onde vocês pararam nós paramos nós paramos na página 36 hãm que parte não eu quero saber do que que esse texto falou até agora até agora do que que a gente leu fala eu posso voltar um pouco só pra ver pode falaram sobre o bule tunando né a a caixinha da Bobisa hãm a mãe já vem brincando lá tá a caixinha que foi rasgada mas o mesmo do hospital foi rasgada tudo bem tá mas do que que realmente fala esse livro até agora do bullying do bullying sobre o não do sua mãe e sua babisa ok então agora o que que acontece eu trouxe pra vocês é um vídeo explicando sobre o que é o cometa halley eu vou colocar em tela compartilhada mas eu quero todos os áudios desligados pra não travar o meu vídeo vamos lá Gabriel quando eu digo todos é todos todos os áudios desligados atenção dobrada nesse vídeo porque a prova de vocês daqui uns dias vai ter perguntas sobre esse vídeo então eu preciso que vocês assistam tá bom a história do cometa halley tia fala pro lucas desativar o áudio lucas quando eu disse todos eu disse todos sem exceção então eu ia desligar é só você desativar mas se eu desativar um eu desativo todos eu não quero fazer isso eu acho que a criança tem que ter no mínimo bom senso e educação né a professora pediu pra desligar o tio então vamos lá vou colocar em tela cheia pra ficar melhor pra vocês verem lembrando que na prova eu vou colocar três questões referente a esse vídeo tá então vamos assistir é seguro falar que o cometa halley é o cometa mais conhecido do mundo mas entre todas as pessoas sabem muito sobre ele o cometa halley é um cometa periódico que pode ser visível na terra a cada 74 ou 79 anos o seu retorno ao sistema solar interior foi observado desde o ano 240 a.C e registros do cometa apareceram na China na Babilônia e na Europa medieval a sua periodicidade foi determinada pela primeira vez pelo astrônomo inglês Edmund Halley em 1705 e em sua homenagem o cometa leva ao seu nome halley que já tinha observado a aparição do cometa em 1682 percebeu que as características de um objeto descritas por Pedro Zapianos em 1531 e depois por Johannes Kepler em 1607 eram as mesmas desse objeto que ele viu logo ele concluiu que esses objetos eram os mesmos tendo esses dados em mãos Edmund Halley calculou quando seria a próxima passagem do cometa que segundo ele seria em 1757 ele errou por um ano já que a passagem do objeto se deu no natal de 1758 e infelizmente ele não pôde contemplar o evento pois faleceu em 1742 esse atraso se deu pela influência gravitacional de Júpiter e de Saturn a órbita do cometa Halley é grandemente elíptica e seu periélio que é a menor distância do objeto em relação ao sol é de 0,6 unidades astronômicas que corresponde a aproximadamente 90 bilhões de quilômetros o seu afélio que é a maior distância do objeto em relação ao sol é de 35 unidades astronômicas que corresponde a aproximadamente 5,2 bilhões de quilômetros a sua órbita é na direção contrária a dos outros planetas o cometa tem um núcleo formado por gelo poeira e fragmentos rochovos o núcleo por sua vez é de aproximadamente olha que interessante então vou voltar um segundo apenas o que que compõe o cometa Halley olha lá gelo poeira e fragmentos rochosos ou seja pedaços de rocha não esqueçam disso hein fecha o áudio o núcleo por sua vez mede aproximadamente 15 quilômetros de comprimento 8 de largura e 8 de altura a sua densidade enquanto a partida é bem baixa cerca de 0,1 gramas por centímetro cubico em 1985 foi lançada pela agência espacial europeia a sonda Tioto que tinha como objetivo estudar o cometa Halley de perto no dia 13 de março de 1986 a sonda conseguiu se aproximar bastante do cometa ficando a apenas 596 quilômetros do seu núcleo o cometa teve inúmeras passagens na terra desde os seus registros em 240 a.C a sua aparição ocorreu no ano de 1986 que não foi lá essas coisas dois anos depois que eu nascido ele é um pouquinho de luz grande que já foi uma espécie de uma capa fotográfica traz logo, logo essa visão maravilhosa estará de volta aos nossos céus e o Brasil será privilegiado em que o cometa vai aparecer um enorme mistério sul por isso respeito aquele enorme daqueles que nunca viram e dos poucos que viveram para ser um Halley pela segunda vez o novo repórter desta noite mostra o que é um cometa e como a cauda se forma as imagens do Halley através da história as lembranças de quem viu o cometa em 1910 um filme brasileiro de ficção científica com a família Halley e como as crianças imaginam o cometa daqui a pouco o Globo reporta anterior em 1910 foi marcada pela veiculação da notícia em que o cometa trazendo a sua cauda o cianogênio um gás letal da família dos cianetos com isso as pessoas ficaram com medo de que o cometa as envenenassem utilizaram máscaras de gás e até guarda-chuvas para se protegerem esse tal envenenamento não aconteceu obviamente a sua próxima aparição está prevista para julho de 2061 se você gostou do vídeo deixe por favor o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar os próximos lançamentos então olha só o cometa Halley ele passa em 2031 é que ele vai passar de novo em 2031 então ele passa a cada 70 aproximadamente entre 70 e 82 anos agora pergunto para você será que nós vamos estar vivos para ver esse cometa passar novamente eu te vou estar muito vendo se eu não tiver nenhum problema assim eu vou estar vivo eu acho que eu não vou estar viva mais não gente esse cometa passou na terra no ano de 1985 eu achei muito interessante esse cometa 2131 que ele vai passar de novo tia ele passou na terra só um minutinho até lá eu vou estar viva ainda a última vez a última vez que ele passou pelo planeta terra ele passou no ano de 1985 oi Arthur oi André oi tia eu vou estar pelo menos eu vou estar com 21 anos eu estava com um ano de idade quando esse cometa passou eu acredito que eu não vou estar né acho que não eu acho que você vai estar eu te vou desverte eu acho que você vai estar tia você vai estar viva tia você vai estar bem só que vai estar bem bem veinha deixa eu falar uma coisa para vocês dizem uma lenda que quando o cometa passa pela terra que você vê você pode fazer um desejo você pode desculpa você pode fazer um pedido que ele realiza pergunto para vocês sabe que é verdade? voltar tia se ele passar eu vou pedir um hambúrguer infinito quando um pedaço vai aparecer outro no livro ele fala assim a avó do Nando fez um pedido qual foi o pedido que ela fez? voltar enxergando casar com quem? com o vovô do Nando então ela se casou com o vovô do Nando mas infelizmente o robismo veio a falecer ele não chegou a ver a passagem do cometa na lei de novo então nós paramos na página 36 lá na fase que termina entendido bem certo? ô tia antes de começar a lei achei muito interessante que o cometa sempre vai me dar que livro e aonde? qual que é a composição do cometa mesmo? de poeira gelo poeira eu já vou ter uma coisa rochosa é gelo poeira e fragmentos rochosos muito bem gelo que isso? eu já vou ter morrido nessa época Ana, a Júlia decorou tudo que isso? eu decoro o livro com a ponta eu já deixei de falar Lucas leitura com a ponta dos dedos e os olhos do coração lá na página 36 rapidinho tia vamos lá vamos continuar a leitura é João Pedro você mais forte eu parei foi entendido bem pode continuar fecha o áudio aonde? tia, onde é que parou? nós paramos em entendido bem na página 36 onde? continua João Pedro pode tinha gente no quinto ano que que aqui pra fechar o áudio tem três áudios ligados continua João Pedro querendo fazer o trabalho em grupo e dona luz linda disse não cada um tinha de se esforçar puxa vida afinal de contas o cometa demora tanto para chegar é um fato científico importante além de ser um momento bonito quando vim para casa pensando mil coisas mil ideias mas todas pareciam bobas sem chance de causar sensão queria fazer um cartaz para mostrar curiosidades e ainda precisava inventar inventar um cometa criativo ok obrigada continua para mim por favor Manu na parte que queria fazer um né isso queria fazer um cartaz para mostrar curiosidades e ainda precisava inventar um cometa criativo barbaridade e nem sabia por onde começar pensava em dobraduras desenhos em giz de cera pintura com tinta fosforescente para o cometa brilhar de repente achava tudo muito comum pode continuar quase desceu no ponto de ônibus errado tão distraído estava com ideia sobre o cometa ok obrigada Ana Júlia Lucas continua a leitura muito comum quase desceu quase desceu no ponto de ônibus errado tão distraído estava com as ideias sobre o cometa quando quando subiu quando subiu a ladeira lembrou-se da conversa com a avó Bisa e resolveu trocar ideias quem quem sabe apreciar apreciar alguma coisa genial para o trabalho de criatividade atividade obrigada obrigada lucas Ana Clara você tem o livro sim continue comentário não podia perder tempo não podia perder tempo o prazo era de uma semana depois disso cada professora ia começar a analisar a análise dos trabalhos dos seus alunos e na semana seguinte seria escolhido o melhor não tinha uma vontade de nada de ser o vencedor mas também sabia que ia enfrentar muita gente boa ia caprichar bastante porque era importante fazer figura a figura e tremia só de pensar que alguém pudesse rir de sua ideia afinal por causa duplo soco no pescoço a turma não tinha perturbado mais ainda não tinha amigos mas pelo menos ninguém chamava de bebezão depois de um incidente das figuras ok obrigada Ana Clara continua para mim por favor Isabela Isabela Dias abre a câmera não vai Isabela continua almoçou almoçou distraído deixa eu só procurar aqui achou Isabela ainda não almoçou distraído não achou continua almoçou distraído ele é bem alto Isabela almoçou distraído no mundo da lua e foi sentar sentar-se no quintal acariciando o tubo parecia que o cachorro entendia a concentração do mundo porque se deitou quietinho olhando de vez em quando os olhos do menino aproveitando a sensação gostosa de carinho abanava o rabo para espantar algumas moscas invisíveis voltando depois a concentração nos seus pensamentos de cachorro Nando ficou lá um tempão trocou a água colocou ração na bacia o cachorro olhava olhava tentando descobrir o que ia na cabeça do menino o abismo parecia dormir na cadeira de balanço Nando na ponta dos pés sem barulho mas ela sem abrir os olhos falou baixinho ok obrigada mas Julia continua vem cá Nando sente-se perto de mim conte o que sua cabeça está maquinando é caso de amor do seu papo ou ou de nota você sabe tudo né não sei não não sei não não sei mas quando alguém barulhento com você resolve fechar em concha sem falar nem com o cachorro é porque estou fazendo alguma machigação mental machigação mental isso é pensar devagarinho com atenção como se estivesse comendo um bolo gostoso e tentar guardar na memória em cada pedacinho da massa do recheiro ok obrigada puxa a bolha continua pra mim Augusto você tem o livro? não você consegue ler pra mim? Alice você consegue ler pra mim? deixa eu ler pra mim então Prisla puxa avó não puxa avó você tem cadêia tenho tempo pra ter ideias amas em quando você vai crescendo e as as silenciosas ou julgando julgando e des do hoje e de ontem e do amanhã do amanhã não são nudes você não percebe que estou alinhando então tenho menos amanhã que você enquanto você tem menos ontem que eu que verdade Prisla mas não fique triste não estou não só estou falando as coisas que é verdade e mostrando a você é bom ter bastante ameãs mas que a montagem se dê bastante ordem a gente sabe tanto pois e junta um monte de ideias sei bom os dois se abraçaram forte e Nando pensou Prisla obrigada os dois se abraçaram forte continua pra mim por favor Gabriel eu entendi ó tia pode começar pode os dois se abraçaram os dois se abraçaram forte e Nando pensou em quanto ele queria dar de amor a Robisa nos pontos amanhãs que ela ainda teria foi aí que um estalo de ideia começou a tocar a cabeça do Nando o abisa tinha dito no outro dia que o que mais desejava era ver o cometa de novo mas de jeito que ela já não via nada agora quem aguava as violetas Gabriel só um minutinho presta atenção o desejo da avó o que era o desejo dava o abisa era ver o cometa novamente então ela viu o cometa com o marido dela que era o do biso e agora que ele já tinha falecido ela queria ver novamente o cometa só que de um jeito diferente por que que ela queria ver o cometa de um jeito diferente porque ela era quase cega ela quase não enxergava mais continua Gabriel tá mas de jeito que ela já não via nada agora quem aguava os violetas era ele a avó andava derrubando copo de água na mesa e se segurava bem toda vez que precisava andar pela casa continuou a mastigação mental mas já sabia que um jeito de dar muita amor ao o abismo era mostrar lhe o cometa nossa a escola está empolvorosa muita gente já encontrou a ideia e faz mistério para os outros os que não pensaram em nada ficam de orelha em pé para ver se descobrem pistas e não repetem ideias que já tem donos ok acho que não é eu é ok só ligar aqui minha tia pronto faz que nenhuma tia tia tarefa de casa tá pode acho que acho que nenhuma professora poderia imaginar que esse trabalho teria tanto sucesso não percebeu não percebeu o pavão e a camila conversando no pátio luzia e luciana rabiscando ideias no banco embaixo da paineta da paineta o pescoço andando com as mãos no bolso dos bolsos tão depressativos até o pereiro estava avoando sem querer trocar figurinhas sem querer trocar figurinhas o menino pensou que era bom ficar sozinho nesse dia assim podia também mastigar ideias ok para aí para mim Arthur está faltando um minuto para minha aula finalizar vocês vão pegar o lápis ou marca texto e vão marcar para melhor também mastigar ideias que foi aonde o Arthur Ferreira finalizou a leitura para nós qual que é essa página Arthur fala para mim 40 página 40 é porque o meu livro é diferente de vocês então a numeração de páginas vem diferente página 40 Arthur Ferreira aproveitando que você foi o último professor oi Esther a senhora não deixou ler agora que eu achei o livro ah você achou o livro achei então na próxima aula que é amanhã você não tem escapa tá Esther tá tia olha no chat para você ver tia o cérebro é incrível né isso Arthur faz um breve comentário para nós sobre o que você leu por que que você acha que o menino fazia tanta questão de mostrar o cometa Halley para a vovó de um jeito diferente hum essa pergunta foi nove tem pouco tempo tá pensando nove um pouco tempo eu vou pensar né Arthur então eu vou te deixar com um pepino do tamanho do ano você vai pensar para mim porque se você fosse o Nando eu? é é imagina você o Nando aí a sua bobisa já não enxerga mais mostrar para ela o cometa Halley como que você mostraria para a sua avó esse cometa bom se fosse aquela coisa real mesmo de sei lá que ele fica falando assim de desejos eu poderia sei lá desejar mas também talvez eu também juntaria um dinheirinho porque hoje em dia hoje em dia está tão avançado dos treinos que consegue até recuperar um pouco da visão da pessoa então sei lá juntaria um dinheirinho por exemplo eu estou juntando dinheiro para comprar uma mesa de animação em tentar de dinheiro para comprar uma cirurgia para a minha bisa isso olha que interessante o carinho que a gente tem pela avó no caso o Nando tem pela avó bisa ele em tudo ele pensa na avó bisa o trabalho é o trabalho da escola mas o cérebro dele ele quer tirar uma nota boa ele quer impressionar a Luzia e ele quer realizar o que? o desejo da avó qual que é o desejo da avó? ver o comentário ver o começo de novo fala Vitória tia a minha avó também não está chegando muito bem e a minha bisa o bisa? eu já não tenho bisa mais infelizmente olha o que eu quero que você eu não tenho bisa eu vou colocar a comida para o Fred Maloqueiro tá tia tchau Fred Maloqueiro a nossa aula se encerrou hoje não tem tarefa para casa tchau tia tchau 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 para todo mundo adeio beijo vim de uniforme hoje tia tchau 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 tchau